Cheguei! Tô preparada pra arrasar Olá meus amores e minhas amoras, tudo bom? Gente, o vídeo de hoje é a resenha desses dois lidinhos aqui incríveis que eu descobri baratinhos, sabe? Muito baratinhos, eu sei que vocês vão amar Então se vocês já estão curiosas, se inscreva aqui no canal Não se esqueça de deixar o seu like e deixar nos comentários aqui o que vocês acharam desse vídeo O que vocês acham que eu posso mudar também, tá? Gente, hoje eu quero trazer a resenha desses dois Que é a nova linha Dove Óleo Micelar Caramba, gente! O que isso significa, gente? Eu estou extremamente apaixonada por essa linha aqui Estou usando ela, gente, por apenas uma semana, todos os dias E eu estou gerto, morrendo de amor Por quê, Mayara? Gente, primeiro porque é uma linha super baratinha A linha de shampoo Dove e condicionador é muito barata E eu comprei esse kit aqui por R$17,50 Ele vem com o shampoo de 400ml e o condicionador de 200ml Eu, como uso muito mais shampoo do que o condicionador Pra mim é o kit perfeito, sabe? Eu acho que R$17,50 num kit de shampoo e condicionador Pra mim é muito barato Eu acho barato, né, gente? Eu espero que vocês achem também E essa aqui é a nova linha Dove Nutrição Óleo Micelar Para cabelos extremamente frágil e seco Nutre o cabelo desde a primeira lavagem E ele vem nessa embalagem assim, olha Eu achei isso muito incrível Ele é meio amarelinho aqui E tem essa partezinha aqui meio branca Eu achei muito legal E ele é um shampoo amarelo E tem um cheiro Muito maravilhoso Deixa um cheiro no cabelo Muito, 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 muito bom E deixa o cabelo super leve, gente Eu tenho as pontas do meu cabelo ressecada A raiz não é muito ressecada Mas a ponta do meu cabelo é ressecada E ele hidratou bastante a ponta do meu cabelo Nessa uma semana que eu tô usando E realmente desde a primeira lavagem Você já vê uma diferença incrível Ele tem óleo, gente Micelar na fórmula dele Ó, Nutrição Óleo Micelar Inspirado no poder nutritivo dos óleos E na suavidade da água micelar Uma combinação perfeita de nutrição e leveza A nova linha Dove Nutrição Óleo Micelar Com óleo micelar Limpa suavemente Nutri para proteger e fortalecer a fibra capilar Sem deixar o cabelo pesado Seu cabelo de maneira que você gosta Desde a primeira lavagem Mais forte desde a raiz Brilhante e suave até as pontas Gente, eu achei quando eu comprei Que meu cabelo ia ficar muito pesado Porque como a raiz do meu cabelo é meio oleosa Eu fiquei com medo dos óleos que vêm nele De deixar meu cabelo pesado Mas cara, desde a primeira vez que eu lavei o meu cabelo com ele Eu senti meu cabelo super leve Achei estranho, achei estranho Por ele ter óleo Mas como ele tem essa mistura da água micelar Deixa o cabelo mais leve, entendeu? A água micelar, quando a gente passa no rosto É pra trazer leveza pro nosso rosto Pra limpar e trazer leveza E eu acho que essa mistura de óleo com água micelar Foi incrível, gente Porque ele hidrata o óleo E a água micelar deixa o cabelo mais leve Que eu acho isso muito incrível Então pra você que tem um cabelo tipo igual o meu Assim, que a raiz é oleosa E as pontas são secas Essa é a duplinha perfeita pra você, amiga Você vai amar muito E é lançamento dele, gente E vocês sabem que a linha Dove tem Um preço super em conta, né, gente? Que qualquer outra linha de shampoo e condicionador Eu estou muito encantada Vim trazer essa dica pra vocês Porque eu achei incrível E se vocês moram aqui na minha cidade Lá na City Farma tem o kit, gente Na promoção, que foi o kit que eu comprei Mas se vocês não moram, vocês procuram em qualquer farmácia Mercado, perfumaria Que com certeza vocês vão achar com um preço muito legal Gente, eu estou muito feliz Eu espero muito que vocês gostem Se vocês já experimentaram ou vão experimentar Deixa aqui nos comentários pra eu saber se vocês gostaram também Estou querendo experimentar a máscara de hidratação Porque eu ainda não achei aqui na minha cidade Mas quando eu achar eu posso trazer resenha aqui pra vocês Gente, me sigam lá no meu Instagram Que é myunderlinepeçonhas Eu sempre estou trazendo as novidades em primeira mão Não se esqueça de se inscrever aqui no canal E fazer parte dessa família, tá? Um beijo e até o próximo vídeo Tchau!